Para quem acompanha o meu canal, sabe que eu estou há um bom tempo sem postar vídeos novos. Isso é pelo fato de eu ter tido alguns problemas com o meu computador, mas isso já é um assunto para quem sabe um outro vídeo. Nos últimos dias o Law teve bastantes atualizações, e foram grandes atualizações. Por coincidência o YouTube havia liberado a aba da comunidade aqui no meu canal, e claro que eu não pude ignorar o fato de interagir um pouco mais com os meus inscritos. Então resolvi fazer um post há mais ou menos uma semana atrás, perguntando para vocês quais os tipos de vídeos que vocês esperam que eu grave e que esteja em falta para a comunidade do Law. Queria agradecer a todos que responderam a essa publicação, e queria dizer que vou gravar todos os vídeos ali pedidos. Peguei o notebook emprestado, e para começar o tema do vídeo de hoje, a do Love Sunshine, que diz assim, faz um vídeo avançado falando sobre o sistema de Skull Green, Black, Red, PK e Frag. E meus queridos aventureiros, eu sou o Lynx, e sejam todos bem-vindos ao meu canal. E aí galerinha, o canal do Lynx está de volta na área, e hoje vamos falar no vídeo sobre esse sistema de PVP de Skull System, como também tem dúvidas entre o White, o Blue, o Yellow, o Red, como é que funciona, o esqueminha também dos Frags, para quem ainda não entende como é que funciona o esquema dos Frags, por dia, por semana e por mês, o tempo de ficar PZ, o que significa esse Logout Block, o Skull Time, e o esqueminha também de quanto de dinheiro você precisa para que você possa abrir PK em alguém. Vamos falar também desse esqueminha aqui de cima, o que é o boneco amarelo, o vermelho, o branco e o azul. Então, vem comigo. Para começar, eu vou estar mostrando para vocês o que seria esses esquemas dos bonecos aqui em cima. O boneco branco é praticamente o Default Control, o padrão. Para que serve? Serve para quando você clicar em algum player, você poder abrir o menu de opções. Se você quer mandar mensagem, se você quer adicioná-lo, se você quer falar com o NPC, é praticamente o comando de ação, o botão de ação. O que é bom e o que é ruim? Esse comando de ação é ruim para quando você está caçando. Eu estou andando para todo lado da hunt, clicando nos bichos. De repente, aparece alguém no meio da hunt. Claro que, consequentemente, pode ser que eu acabe clicando nesse alguém. O que vai acontecer? Pouf! Vai abrir a janelinha. Está vendo? Isso vai atrapalhar a sua hunt. Agora temos o boneco azul. O boneco azul é praticamente para o oposto disso. É mais aconselhável ser usado durante a hunt, quando você está caçando. Por quê? Porque ele ignora os players. Ele só é ativado nos monstros. Eu tento clicar nos players, está vendo? E não vai. O player é ignorado. Isso também ocorre se tiver algum PK na tela, tá? Ele vai ignorar o player também. Tanto de school ou sem school. Aí temos a amarela. A amarela nada mais é para que você possa caçar. E se tiver algum PK na tela, você possa atacá-lo. Se eu clicar no player, por exemplo, ele é ignorado. Mas se ele tivesse PK, eu automaticamente iria abrir green nele. Que é a caveirinha verde, beleza? E o boneco vermelho? O boneco vermelho é justamente para que você possa abrir PK em alguém. Mas eu já vou falar mais detalhado sobre ele. Vamos mudar um pouco o cenário. E beleza, galera. Agora a gente vai fazer esse teste com esse charginho aqui, o pinga. O que eu quero demonstrar para vocês é o seguinte. O nosso sistema de frag, beleza? Vamos lá. O limite de frag seu é de 3 por dia, 5 por semana e 10 por mês. Se você ativar o R-Mode, esses valores vão mudar. Se você mata duas pessoas hoje, dia 20. E aí chega amanhã, dia 21. Os seus frags aqui, os dois frags que você tinha, vão sumir. Mas eles vão continuar aqui marcados na semana. E vai continuar marcado também no mês. Tá? E vai começar a contar na semana. Então se você matar dois hoje, dois amanhã e dois depois de amanhã, vai estourar os seus cinco frags na semana. E você pega a red. Lembrando também que você pode matar até três pessoas no dia. E você não vai pegar a red school. Se você passar de três no dia, você pega a red school. Esse processo é a mesma coisa tanto para a semana quanto para o mês, beleza? Você pode chegar até o limite, mas você não pode passar dele. Outra coisa. O level desse char é 22. Como é que eu faço para abrir pk em alguém? Suponhamos que eu queira abrir pk no Mickey Mouse. Eu vou marcar aqui, como eu falei para vocês, o boneco vermelho. E vou clicar no Mickey. Porém, o meu level é 22. Para que eu possa atacar outro player, eu preciso ter uma certa quantia em gold no meu personagem. Aqui eu tenho 91k. Vamos ver quanto de gold eu preciso para poder estar abrindo pk no level 22? Ah lá. Abri pk no Mickey. Se você reparar, eu preciso pagar 4k e 400. Tá vendo? Por quê? Porque eu estou no level 22. Como funciona isso? Para que eu possa estar abrindo pk, eu preciso ter um dinheiro no meu char 200 gold por level. O que seria isso? Seriam 200 vezes 22. E daria 4k e 400. Legal. Agora, o que acontece? Eu abri pk, tenho 4k e 400. Se durante esse processo eu estiver pk e eu pegar um level, que eu acabar upando um level, obviamente que o bounty, esse bounty gold, que é o dinheiro que eu tenho que pagar, vai aumentar de acordo com o meu level. Outra coisa. Se por acaso eu morrer e estiver pk, vai dropar 4k e 400. Esse bounty gold é o que vai dropar caso eu morra de white school, de caveira. Ficou claro isso? Vamos falar de mais uma coisa, mais um detalhe. Se eu tiver yellow, vai dropar 300 gold por level. Vai aumentar 100 gold por level, assim que eu pegar a school amarela. E se eu pegar red school, ou seja, eu extrapolar meu limite de frags, vai dropar 400 gold por level. No caso seria o dobro. Se eu estou no level 22, em vez de 4k e 400, se eu estiver red school, iria dropar 8k e 800. Mas não é só isso, eu estou red school. Red school não é igual white school, que dropa só o gold. Red school vai dropar o gold e a minha BP. Consequentemente, tudo isso que está na minha BP vai ficar espalhado pelo chão do mapa, junto com a BP. Agora, o que seria esse low gold block e o school time? O school time é o tempo que você vai ficar com a caveira. independente se ela for white, yellow, red ou black. Então, se eu matar uma pessoa, o meu school time é o tempo de permanência de PK, para minha caveira poder sumir. Porém, tem o low gold block. O low gold block é o que impede que eu possa deslogar, certo? Nada impede que eu esteja PK e possa entrar em uma área PZ. Então, beleza. O próximo top, no sistema de War Mode, qual é a vantagem e qual é a desvantagem? War Mode funciona da seguinte forma, eu quero ativar o meu War Mode. Eu vou no menu, opções, clico em active War Mode. Ele vai me falar, tem certeza que você quer ativar War Mode? Você não poderá sair do War Mode durante 7 dias. Ou seja, War Mode vai durar uma semana, a partir do momento que você o ativar. A vantagem é que os meus Frags vão aumentar de 3 diariamente, vai para 9. De 5 semanalmente, vai para 15. De 10 ao mês, vai para 30. Então, eu vou ter uma vantagem maior no meu limite de Frags. Eu vou poder matar muito mais pessoas. Porém, eu preciso de gold. Essa regra não muda. Outra vantagem é que se eu estiver de War Mode, eu vou poder atacar outras pessoas que também estejam de War Mode, que não vai contar Frag nenhum. Posso matá-los à vontade. Uma coisa que vocês devem ficar atentos é no limite de Frags, caso você ative o War Mode. Por exemplo, vamos supor que o meu limite de Frags aqui na semana, seja de 15 Frags na semana, certo? Porque eu estou de War Mode ativado. Digamos que eu tenha matado 10 pessoas na semana. 10 players na semana. Só que o meu War Mode vai acabar no dia seguinte. O que vai acontecer? Eu vou continuar com 10 dias marcados aqui na semana, porém o meu limite vai ser 5. Vocês devem ficar muito atentos a isso. Eu já peguei Red School no Maker meu, dessa forma. O meu War Mode terminou, os meus Frags na semana já estavam esgotados. Ou seja, se você matar mais uma pessoa, você pega o Red School. Então, ativou o War Mode? Toma cuidado para quando o seu War Mode acabar, você ter a ciência de quantos Frags ainda ali resta, beleza? Quero que tenha ficado bem claro e vamos para o próximo tópico. Quanto tempo dura o Red School? O PK dura cerca de 15 minutos. Porque você matou uma pessoa, então o seu School Time vai ser de 15 minutos. Após 15 minutos, a caveira sobe. Mas e o Green? Como funcionou o Green? Vou mostrar para vocês. Mas de conta que o Mickey ali em cima abriu o PK em mim. Vendo? O Mickey abriu o PK. Aí eu vou lá e vou me defender. Eu marco aqui a caveira amarela e clico para atacar ele. Eu estou me defendendo. Saí da tela, voltei na tela. O que acontece? Eu não estou Green nele. Por quê? Porque ele me atacou primeiro. Eu sou a vítima. O Green funciona da seguinte forma. Se uma outra pessoa chegar aqui na tela e atacar ele, sem ele ter atacado ela primeiro, essa pessoa se torna o Green. O famoso herói. Mas o que acontece com o Green? Se o PK me matar, no nosso exemplo, o Mickey atacar o Pinga e o Mickey matar o Pinga. Por mais que o Pinga tenha revidado ou tentado sobreviver, o Mickey vai ganhar um frag. Porque ele atacou uma pessoa injustamente. O Green não. O Green está atacando o PK. Ou seja, ele não foi atacado injustamente. No caso, quem está sendo atacado injustamente é o PK. Porque o PK não atacou o Green. Então, se um PK atacar um Green, ele não soma um frag. Entendeu? Se um PK te ataca e você morre, ele ganha um frag. Porém, se você atacar o PK primeiro, ele tem toda a chance de revidar você e não vai somar frag nenhum para ele. É assim que funciona o sistema de PVP. Espero ter esclarecido bastante dúvidas nesse vídeo. Caso eu não tenha esclarecido todas as dúvidas, deixa nos comentários. Eu faço questão de responder vocês. Ou se por acaso vocês me verem online, pode mandar mensagem e eu respondo vocês. Galera, eu agradeço do fundo do coração todo o apoio que vocês estão me dando. Eu gostaria de pedir que quem não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve. Isso me ajuda bastante, não custa nada, é só dar um clique ali. E que se acaso for de interesse de vocês, ative as notificações. Porque eu vou estar postando bastante conteúdo novo. Vai entrar muita coisa nova no canal. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho